Diretor Clínica Hospital Nacional Guido Valadares, Flávio Brandão, em um momento tem que ter um número de vacinação e no nível de reduzir o vírus Corona e Timor-Leste. Flávio Brandão nos encoraja médicos que a gente tem que ter vacina, também a vacina que a gente tem que ter vacina e a gente tem que ter vacina e não ter vacina, prevenha e não ter vacina e não ter vacina. A gente tem que ter vacina e não ter vacina. A gente tem que ter vacina e não ter vacina. A parte do governo continua a fazer a vacina e não ter vacina. A gente tem que ter vacina e não ter vacina e não ter vacina. A gente tem vacina no tenho vacina e não ter vacina e não ter vacina. A gente tem que ter vacina e não ter vacina como é. A gente tem vacina e não ter vacina. Mas, primeiro, o número de vacinas não tem que fazer. Os médicos são encorajados para a vacina. A vacina é reduzida e não tem que morar com a Covid. Não tem que morar com a Covid, mas não tem que morar com a mãe e o hospital. Resumo, Epidemiológica NBGM acessa o Centro Integrado Gestão Crise Ratudo, mas que fatem balo e remedida a saúde pública na cobertura da vacinação nebediá, sem a fatem ir a possibilidade a tomou-se o aumento de transmissão Covid-19, especialmente a introdução do vírus na variação fãs-sira. Também tem que continuar a vigilância, monitorização, quarentena no teste do visitor-sira, e também a vacinação-sira-selo, e também a possibilidade de transmissão Covid-19. A nação ciranebem aqui a preocupação da circulação variante Hanessangama, origem o Brasil, no delta, origem o Rússia-Índia. Entre a circulação variante cirane, variante delta, mas que dete-ta-ona e a nação o aluno Luricin Lima e o mundo, inclui a nação vizinho, Indonésia ou Austrália. A variante delta considera a Hanessangama tipo Covid-19, nem bem mais transmissível, nem bem dete-ta-ona até agora, mas que a variante Rússia-Índia se identifica e a Timor-Leste, e fizemos em Ababo, Lamberto da Silva, GMN.